Deixa eu ver a mãe ver com você comendo queijo. Come queijo, come. Uma pilha normal, você não tem uma pilha normal pra me doar? Pilha sem ser. Come. Nossa, que queijo gostoso, mãe. Deixa a mãe ver, come. Nossa, mãe, que papai gostoso. Deixa a mãe ver você papando. Que hora que é? Hein, neném? Meio dia 14. Deixa a mãe ver você papando, amor. Ai, que papai gostoso, meu Deus. Que papai mais gostoso. Tá gostoso esse papai? Tá? Queijo. Come. Miguel. Miguel, come. Vou. Você lavou? Ainda não. Pode lavar e pôr? Pode. Come, amor. Miguel, amor da minha vida. Cadê a minha vida?